Olá, bem-vindos ao canal Coisas da Nath. Hoje eu vou ensinar essa fofura pra você. Olha que coisinha mais teteia, gente. E eu fiz uma técnica aqui que eu vou ensinar já já, tá? Pra ele ficar com cara de chocolate mesmo, ó. Não sei se dá pra ver direito aqui no vídeo. Ele é uma capinha pra caixa acrílica, com velcro, tá? Pra você tirar. E se você quiser, você pode fazer conjuntinho também com aquela bolsinha que eu ensinei pra vocês na aulinha passada, tá? Então, antes dessa aula do coelhinho, tem essa ovelhinha aqui. Todos os EVAs que eu uso aqui são lá do site do Magazine do EVA. Se você quiser conhecer, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os EVAs estão com desconto. Se você pagar através do depósito, você ganha mais desconto ainda. E digitando o meu cupom de desconto, Coisas da Nath, igual que tá mostrando aí, tudo junto, em maiúsculo, você ainda leva 5% de desconto no valor total da sua compra. Então, se quiser conhecer, é só ver aqui na descrição do vídeo que tem os links não só do site do Magazine do EVA, mas da minha loja virtual, do Facebook, do blog. Tem tudo aqui embaixo, tá? Então é isso, gente. Bora lá aprender? Tchau, 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 tchau. 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 Que em breve a gente vai ter muitas novidades, hein? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.